No meu sonho eu já vivi um lindo conto infantil Tudo era magia, era um mundo fora do meu E ao chegar nesse sono acordei Foi quando correndo eu vi um cavalo de fogo a mim Que tocou meu coração Quando me disse então que um dia a rainha eu seria Se tua maldade pudesse acabar Se dos sonhos pudesse chegar Uma distribuição com um beijão Cavalo de voo A Primeira e Única Rainha Versão Brasileira Telecine É claro que você pode voar, Brutus, não é mesmo, Flap? É, é fácil, faça igual a mim, Brutus Vamos logo, tente Tá bom, lá vou eu Isso mesmo Muito bem, Brutus Ah, meu Deus Brutus, você tá legal? Brutus, diz alguma coisa Eu estava mesmo voando? É bom ouvir risos em nossa aldeia de novo Desde que perdemos nossa querida rainha Tem havido poucos motivos para a alegria Pouca esperança Mas existe a esperança A filha da rainha Princesa Sara está viva Alguma coisa me diz que ela pode aparecer na festa ainda esta noite Olhe, agora eu também posso voar Ei, o que é aquilo ali? Andem logo Andem Deve andar alguma coisa no berçário Eles estão atrás dos caçulos, atrás deles Salte nisso Não, fora Não, fora Não, fora Não, fora Não, fora É o cavalo de fogo Vamos sair daqui Vamos, Nerds Rápido Cavalo de fogo, pegue-os Isso é terrível Ai, ai, esses espinhos Eles foram embora E levaram os nossos bebês Eles pareciam ser os diabinhos de Diabolim Vamos pegá-los Se Diabolim está por trás disso Não vai ser tão fácil assim, Dorin Onde está a princesa quando precisamos dela? Eu vou buscar a princesa Sara Sara Ele está ali, olha Ele está ali, olha Vem cá Vem grafim Peguei Ele fugiu Agora vamos, Custer Sara Sara Eu estou aqui, pai Oi, papai Oi, Sr. Kevano Olá, meninas A senhora Ashworth Do Juizado de Menores Chegará a qualquer minuto Por favor, fiquem por pé Sim? Mas ela não vai me tirar de você Vai, papai É claro que não, filha Eu chamo você quando ela chegar Tá bom Sara, olha o seu amuleto Essa não O cavalo de fogo está vindo me pegar Não podia ser numa hora pior O que você vai fazer, então? Aí vem o cavalo de fogo Eu tenho que ir, Ellen Mas, mas... Espere O que eu devo dizer ao seu pai? Pense em alguma coisa É um prazer ver as senhoras novamente Este não é encontro social, Sr. Kevano Nós queremos ver a Sara Oi, cavalo de fogo Senti saudade Eu também senti, Sara Venha Darchan precisa de você Não se preocupem Logo eles estarão aqui Olhem Eles voltaram Princesa Sara Oi, princesa Que bom ver você, princesa Obrigada, Alvinar Ah, frutos Você é uma gracinha Bom, agora que você está aqui Vai dar tudo certo É, obrigado por ter vindo Mas o que pode fazer para nos ajudar? Ah, eu não tenho certeza O que a sua mãe faria? Eu só sei que minha mãe faria tudo o que fosse possível Para conseguir os casulos de volta E é o que eu farei Muito bem, Sara Então nós vamos com vocês Não, eu acho melhor você e Alvinar ficarem aqui No caso dos ladrões de casulos voltarem Ótimo, eu acho que é uma boa ideia Vamos eu e o Brutus E eu vou também Faremos o melhor possível, eu prometo Eu sabia que iam nos perder É, mas como vamos soltar isso? Ai, ui Pare de reclamar Pronto, anda aí Olha, outro fio de ouro Acho que estamos no caminho certo É, aqueles bandidos deixaram uma trilha perfeita Vamos encontrar os casulos em pouco tempo Espero que tenha razão Está fácil demais, Sara Nós precisamos ter muito cuidado Eu estou muito cansado, hein? Será que já chegamos? Não, ainda estamos aqui E aqui é onde? Lá Quero dizer, aqui Cale-se E o que a gente vai fazer agora, hein? Não me pergunte Esse plano idiota não é meu Esse plano idiota é da Diabolim É É o meu plano idiota É, é dela Diabolim Eu quero dizer Silêncio, seu asno Temos trabalho a fazer Vamos lá Doído, bata Sim, sim, sim Quem é? Tenho um trabalho para você, Tesselão Diabolim? O que você quer de mim? Eu quero que você teça, é claro Renan Descer para você nunca Levem o homem para o castelo Junto com os casulos Tirem essas mãos de cima de mim Tirem, tirem, tirem Você não vem? Ainda não, doído Ainda tem que fazer mais uma coisinha Já deviam ter terminado Tirem os fios desses casulos e andem logo E você, Tesselão Você tem quatro horas para criar uma roupa digna de uma rainha Mas você não é rainha, Diabolim É mesmo? Isto nós já vamos ver Eu conheço esse caminho Cavalguei com sua mãe por aqui muitas vezes É mesmo? Esse é o caminho para a capana do Tesselão O Tesselão real que fez todos os vestidos da sua mãe Então, Tesselão pode ter roubado os casulos Vamos pegá-lo Torinho, ainda não sabemos quem foi É, eu não acredito que o Tesselão teria feito tal coisa Ah, então talvez ele esteja em perigo também Oh, espectros Apareçam Apareçam de onde estiverem O que é? O que é agora? Só um conselho, só isso Eu tenho os casulos de ouro Tenho o Tesselão real Alguma coisa que eu tenha esquecido? Ah, duas coisas A princesa Sarah e o cavalo de fogo Estou mais adiantada do que vocês Em breve me livrarei dos dois E depois aparecerei na festa da rainha Com meu novo vestido de ouro E irei conquistar o coração do meu povo Vamos ver isso Ah, as pegadas vão direto para a cabana do Tesselão Então foi o Tesselão O que você acha, cavalo de fogo? Eu não tenho certeza Mas aqui tem mágica Mágica? Vamos confirmar isto Cuidado, Sarah Senhor Tesselão? Senhor Tesselão? Oi, tem alguém em casa? Não estou gostando nada disso Nem eu Onde será que ele está? Sarah, cuidado O que está acontecendo? Brutus, temos que andar rápido Para salvar a princesa Sarah Cavalo de fogo, socorro Sarah, veja só Está ficando quente Para trás, meu jovem Falou, cavalo de fogo O que faremos agora? Que pressa, cavalo de fogo? Anda Continue trabalhando Não temos o Dieter Quem disse isso? Eu não falei nada Nem eu Não disse nada Seus idiotas Esses casulos ainda contém bebês Peguem eles Peguem eles Peguem Peguem Oh, mamãe Saia daqui Não sou sua mãe O que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Aonde pensa que vai? Eu vou ajudar? Não se preocupe com isso E vamos lá Faça logo o meu vestido Venha comigo Venha comigo Eu gostaria do fim da gente Esse amuleto é incrível Nunca sonhei que ele pudesse ter tanto poder Com o tempo você aprenderá seus segredos Uma coisa não é segredo Só o Diabolim poderia bolar aquela armadilha Anda, vamos pegá-la logo Vamos É, muito bonito É lindo Você trabalhou muito bem, Tesselão Agora estou parecendo uma rainha É preciso mais do que um vestido para você se tornar uma rainha Não provoque minha paciência E agora saia Volte para sua cabana Ou o que sobrou dela Estou indo, estou indo O que vamos fazer com esses filhotes de borboletas? Coloque todos na minha carruagem Partiremos imediatamente para a festa da rainha Estamos chegando perto Gente, o que é aquilo? Fiquem quietos Tesselão A falo de fogo? E a princesa Sarah A filha da rainha? Claro, é mesmo você igualzinha a sua mãe Estávamos com medo que Diabolim tivesse capturado você E capturou E me forçou a fazer um vestido real para ela O qual usará na festa da rainha esta noite Então esse é o plano dela? Vamos ver isso de perto Povo de Darshan Mais um ano se passou E ainda esperamos por uma rainha Mas essa espera deve terminar em breve Vejam que amulim Não, ela não Para trás Obre um caminho para Diabolim Olá Sou eu Que bom ver seus adoráveis rostos Ora, não podem ser mais cuidadosos Meus queridíssimos amigos Depois de todo esse tempo Acho que realmente não me conhecem Então eu vim esta noite Para que me conheçam de verdade Vejam o vestido dela É igual o da rainha Sarana Ah, vocês repararam Sarana e eu Temos o mesmo costureiro Por que está aqui, Diabolim? Tenho uma surpresa para vocês Muito bem, Duido Papai, papai, papai Nossas crianças É, os bebês borboletas desaparecidos Sãs e salvos E agora eu passo os bebês Aos seus adoráveis pais Eu disse, passo os bebês Oh, é certo Claro É, os bebês Chega Então, vocês não gostariam de ter Uma pessoa maravilhosa como eu Como rainha? Essa farsa já foi longe demais Eu cuido de você mais tarde, Alvinado Primeiro, eu, Diabolim Neste momento, me declaro O que é isso? Você? Você nunca será a rainha Oh, não É o cavalo de fogo O cavalo de fogo e a princesa Sara Essa garota é uma farsa Não existe princesa Sara Eu serei a rainha de vocês Que espécie de rainha pegaria os bebês borboletas? Você mandou os seus diabinhos raptarem Sua causadora de problemas Como se atreve a dizer tal coisa? Porque é verdade Se você não os pegou Como explica esse vestido? Obviamente ele é feito com os fios dos casulos de ouro Oh, bruxa Seus ingratos Depois de tudo o que fiz por vocês Vamos Vamos sair daqui Trabalho de fogo Volte aqui do ídol, seu covarde Eu tentei ser gentil E nem assim me aceitam como rainha Pois então Terei que usar a pior maneira Espectrans Ela quer aprender a controlar aquele gênio Está com medo? Estou sim Mas vamos em frente Então segure-se Vamos, Brutus Temos que ajudar Socorro Brutus Socorro Aquela que luta e foge Vive para lutar um outro dia Você me salvou, cavalo de fogo Eu amo você Vocês conseguiram Vocês são ótimos Conseguiu Nós mostramos a Dinha Bonin Quem é que manda Uma rainha realmente apareceu na festa dessa noite É, sua mãe teria se orgulhado muito Obrigada Isso me deixa tão feliz É claro que ainda tenho muito o que aprender Antes de estar pronta para ser a rainha de vocês Tudo a seu tempo Falando de tempo, minha filha O seu tempo já está acabando Você tem que voltar para o seu mundo mortal É mesmo, já tinha esquecido Espere, princesa Sarah Preva sim Oh, que gentileza São lindas, Flap Adeus, pessoal Lembrem-se Estou só a um mundo de distância Adeus Adeus, princesa Adeus, princesa Adeus, pessoal Senhor Gavanor Senhor Gavanor O senhor não está dando atenção suficiente a essa menina O senhor nem sabe onde ela está Ora, por onde foi que você andou, menina? Eu estava procurando uma surpresa para a senhora Ashworth Uma surpresa? Para mim? Isso mesmo, são para a senhora, madame Oh, puxa, são tão incomuns Eu preciso mostrá-las às senhoras da sociedade botânica Adoraria saber onde você se encontrou Tenho certeza que sim, senhora Ashworth Mas isso seria mais difícil do que parece A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL